Ó Rony, hoje você vai ser meu braço esquerdo mano, direito já é o dedé, segura aí ó, daqui a pouco você liga ele aí, compartilha os bagulho, tá tudo sem, sem nada, só não vê meus nítulos, por favor, o que você tá carregando aí? Se ele já não tivesse visto. Pronto? Já estamos lá do outro lado já? Estamos lá. Boa tarde minha gente! Vocês estão me ouvindo aí? Vocês vão ter que gritar mais forte pra gente ouvir hein? Boa tarde, uma ótima tarde de domingo a vocês, fiquem à vontade e hoje eu vou sentir a falta daquele pessoal batendo nosso pedestal aqui, vou sentir falta hein cara, tá louco, o nego puxando eu pelo pescoço, bora lá, vamos pagodear, depois a gente conversa, hoje eu tô cheio de convidado bom aí hein, samba, a gente não perde o prazer de cantar, e fazem de tudo pra silenciar, a batucada dos nossos tantãs, pagode, vamos lá! Só pra lembrar, vamo pra lá de pagode, pra começar com o pedirinho, eu quero todo mundo cantando com a gente, vamo pra zê, vamo pra rilhão, vamo pra rapaziada! Vamo pra lá de pagode, vamo pra lido ! Não lerei Se eu errei, foi sem querer, foi por ciúmes de você Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Se eu errei, foi sem querer, foi por ciúmes de você Meu amor, ou se eu preciso te dizer Ou se eu preciso te dizer Amor, é tão difícil conviver Se eu errei, foi sem querer, foi por ciúmes de você Meu amor, meu amor, meu amor Se eu errei, foi sem querer, foi por ciúmes de você Meu amor, ou se eu preciso te dizer Tive uma visão, sofro com solidão E se você perdoar, juro não vou mais errar Você é o ar que eu preciso para respirar Se você perdoar, juro não vou mais errar Você é o ar que eu preciso para respirar Se eu errei, foi sem querer, foi por ciúmes de você Meu amor, meu amor, meu amor Se eu errei, foi sem querer, foi por ciúmes de você Meu amor, meu amor, meu amor Tive uma visão, sofro com solidão E se você perdoar, juro não vou mais errar Você é o ar que eu preciso para respirar E se você perde Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto